Pokémon Sleep é o jogo de Pokémon mais falado nos últimos dias e bom, sempre foi mencionado nos últimos anos até ao dia em que finalmente saiu porque pensávamos que este jogo nunca ia sair e isto é o jogo mais passivo por assim dizer que alguma vez podes jogar porque este jogo é baseado em analisar o como tu dormes e dependendo de como tu dormes tu depois ganhas recompensas dentro do jogo e coisas do género. Agora, a questão é, Tito, o que é que tu estás a fazer jogar este jogo? E aí eu sei, eu também não pensei que ia jogar isto mas entra uma curiosidade, digo vou experimentá-lo, vamos a ver que tal e sinceramente não tira nada do meu tempo porque isto é dormir, é dormir. E o que acontece? Que eu decidi, bem, já vai pelo menos uma semaninha e algo, já tenho algum progresso no jogo e pensei, vou pelo menos partilhar como é que é a minha experiência ao iniciar o jogo depois de dormir. Obviamente que isto para mim já são 3 da tarde, ou seja, já perdi a opção de dar um pequeno almoço ao cenário, lá que sim, tu tens depois de cuidar de um bocadinho tipo Tamagotchi. Eu vou explicar para quem não saiba, ok? Este vídeo é precisamente para quem esteja curioso como é que isto funciona, de que é este jogo e tudo mais. E partilhar aqui um dia de o que é gameplay. Se vocês quiserem ver mais eu não me importo fazer um vídeo, por exemplo, à semana, a atualizar coisas e tudo mais. Mas praticamente, agora estou no modo do jogo em que ele vai fazer a review de como eu dormi e eu praticamente, já há uma piada no Discord na comunidade do canal, que eu não durmo, eu morro. Porque eu tenho, tal como está a aparecer aqui, inusualmente longo e profundo sono. Ou seja, eu literalmente morro. Tem uma coisa é que parece que possivelmente a APA ainda tem que ser melhorada porque tem muitas partes do que é o sono que não registra às vezes. Por exemplo, ele diz que eu só dormi 4 horas e 26 minutos. Não é bem assim, eu durmo pelo menos mais uma hora ou duas, mas ele nunca registra isso. E vocês vão ver isso agora aqui. E aí está, o gráfico está meio estranho ali no fim porque, obviamente, estou a terminar a sessão, como estão a ver, 3 e 19. Não é suposto o gráfico ser tão grande. Eu parei de dormir quando a linha vai para cima ali, assim, foi às 11 e tal. Por aí. E como estão a ver, no que é o registro do dormir, eu dou slumbering de 97%, eu dormiço em 7 minutos e aí está, untrack time 3 horas. Bem, ele põe 3 horas possivelmente também porque... Não. Não, ele não registrou mesmo. Do que é mais ou menos das 7 horas que está aqui, 7 e algo, até às... Perto de quando eu acordei, ele não registrou nada. Eu não sei bem o porquê disso acontecer, vou ser sincero, mas no geral eu tenho sempre slumber. Eu sou slumber completamente. Então, isso significa sono profundo. Já, então, eu praticamente morro, é o que se costuma dizer. E aí está, slumbering type. É sempre slumbering type, não. É uma cena absurda, mas pronto. É engraçado ao mesmo tempo. E vamos lá ver, porque agora com o Drowsy Power, e dependendo do nível que seja o teu Snorlax e tudo mais, tu consegues pokémons, eles reúnem-se à volta do teu Snorlax, depois de tu dormires. Como vamos ver aqui, basicamente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pokémons. Ok. E aqui é que é a parte do gameplay, é isto. Isto é o principal gameplay. É quando tu acordas, entras no jogo, dedicas os teus 5 minutos e praticamente está feito. Só tem que se lembrar de quando vais almoçar, dar-te comida ao Snorlax, e quando vais jantar, dar-lhe de comer outra vez e já está. Mas, praticamente, isto seria o gameplay. Ok, estamos a ver aqui os tipos de pokémons que temos a aparecer à volta. Oh, o Larvitar! É desta que eu vou apanhar um Larvitar. Temos um Graveler também, que é novo. Basicamente, esta parte do jogo, como vocês estão a ver, isto é só carregar nos pokémons. Ou seja, registar a forma de dormir de cada um. Aqui temos o Knie Hugging, ou seja, ele está a dormir agarrado às pernas. Ok, todo encolhido. Temos o Graveler. Parece só que está caído para o lado. Louaging Sleep. Ah não, ele tem um braço assim, ele está a apoiar, tipo a cabeça. Ok. Ok, isto é engraçado, está engraçado. E o New Sleep Style, pronto. Isto é o objetivo principal do jogo. E, ah, descobrirem formas de dormir dos pokémons. O qual, sinceramente, deviam de aplicar isto nos jogos principais. As formas de dormir e tudo mais. Acho que era interessante. O Larvitar, eu já tinha encontrado um, mas, infelizmente, na altura, não consegui capturá-lo. Porque eu não sabia que... Já vos vou explicar sobre isto agora, mas... Parece que eles não comem bolachas até ficarem com a barra cheia. Às vezes eles ficam cheios antes de tu conseguir encher a barra de amizade. Porquê? Porque neste jogo não é lançar pokébola tal na cabeça e ficares com eles. Não. Tu aqui tens que aumentar os pontos de amizade. E como é que aumentas os pontos de amizade? Dando bolachas ou biscoitos, como queiras chamar. Têm desenho de pokébola neles. Dependendo do desenho da pokébola, ganhas mais pontos ou menos. Tens a pokébola normal, tens a great ball, tens a ultra ball e tens a master ball. Tal como... Seguir a mesma lógica que os jogos normais. Olha, o Pichu. Desbloqueamos uma segunda forma de dormir. Sentado. Boa. E dependendo da pokébola, dá mais pontos ou menos. Vocês já vão ver isso tudo. Isto aqui literalmente é só ver as formas de dormir. O lookout sleep. Uma cabeça a dormir e a outra acordada. Muito bom. Referência à Pokédex. E aí está. Estudámos todos os pokémons que se reuniram. Ok. E agora vamos à segunda fase do gameplay. Que é... O que eu estava a comentar. Capturá-los, por assim dizer. E como estão a ver... Este deve ser o Memo Arbitar. Porque ele tem... É que ele tinha ficado mesmo assim. Ok. Ele tinha ficado assim. E disse que estava cheio. Já não podia fazer nada com ele. Ou seja. Garantido esse Larbitar. Aquele Raiole está hungry. Quando dizem que está com fome. Ganha mais pontos que o normal também. Então é sempre bom tentar capturar um desses. E como estão a ver aqui. Eu tenho a bolacha especial que se dão todos os dias. Que é essa aqui em baixo. Essa vale muito. Então tens que pensar bem. Onde é que vais querer gastar essa bolacha. Temos as Poké-Bolas normais. Que normalmente dão um ponto. Mas se um Pokémon tiver fome. Podes ter sorte e até conseguir cinco pontos. Por exemplo. Já me aconteceu uma vez. Eu só dar uma. A um que tinha fome. E encheu a barrinha toda. Depois tens a Great Ball. Que se não me engano. A Great Ball são dois pontos. O qual... Também é para se poupar de alguma maneira. Vamos a tentar a Poké-Bola normal. No Raiolo. Já que ele está ali esfomeado. Vamos a ver. Quantos pontos é que a gente consegue aqui. Por exemplo. Isto é a parte em que se já tens que pensar um bocadinho. Manejar os recursos e usar. Olha. Encheu. Aí está. Viram? Eu acabo de dizer. E encheu. Já está. Raiolo capturado. Esse vai ser nosso. E é muito bom. Porque não gastamos praticamente os recursos. O Larvitar. Eu não sei se gastar duas. Deixar a Great Ball para o Graveler. Porque eu gostava de tentar capturar o Graveler. Acho que seria interessante. Eu acho que vou meter o Great Biscuit. No Larvitar. Porque quem é que diz que ele não fica cheio? Né? Eu tenho um receio, meu. Que eu quero muito o Larvitar. E eu espero que ele seja bom. Porque depois há mais coisas. Vamos ter que analisar. E vou vos mostrar agora neste vídeo. De o que é que é bom. O que é que é mau. O que é que vocês têm que se centrar ao início. Para melhorarem a vossa conta. Ok. Ele não encheu. Boa. Vamos poder dar os dois. E o Larvitar já cá que mora também. Boa. Espero que tenhas uma habilidade boa, meu. A sério. Este gajo tem que ter uma habilidade boa. Fogo. É dos meus favoritos. Não tem uma habilidade boa. Não sei. E está visto que parece que alguns pokémons retém os pontos que tu lhes destes de alguma outra vez se eles voltarem. Porque o Larvitar definitivamente eu já lhe tinha dado aqueles pontos e ele voltou. Então eu acho que há tipo um certo progresso. Como por exemplo. Capturamos um riolo. Como podem ver este riolo aqui do lado agora está a nível 3. Quando antes os dois estavam a nível 2. Então à medida que apanhas mais do mesmo pokémon também vais encontrar com o maior nível. O qual é muito bom. Mas eu agora o meu objetivo é apanhar diferentes. Vamos usar aqui no Graveler. Vamos lá ver. Premium Bonus Biscuit. Vamos lá ver quantos é conseguimos porque ele pede muitos mesmo. 4. Ok. Não vamos a conseguir capturá-lo. Mas é progresso. Não faz mal. Podia tentar apanhar o riolo. Possivelmente. Mas com o que eu tenho já não vai dar. Então eu prefiro meter no Graveler. E a ver se por acaso temos algum golpe de sorte aqui para o vídeo. 3 pontos. E não. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Vou ficar curto mesmo. Mas enchi bastante. Eu vou guardar estas duas porque não vai valer a pena. Não vamos a conseguir capturá-lo. Infelizmente. Mas não faz mal. Porque uma próxima vez que ele volte. Ele vai ter este progresso já. Então já vai ser muito mais fácil para eu capturar. Que agora. Então é isto. É assim que funciona o jogo. Bora lá. Vamos a pôr finish. Mas é a seguinte fase. Não faz mal. Consegui dois pokémons. Estou bastante bem. Dois pokémons novos. E agora. Vamos a ver aqui os progressos. As experiências. E as coisas todas que vamos a ganhar. Olha só. Ganhamos estes caramelos todos. Porque depois tu ganhas também caramelos. Como no Pokémon GO. Para melhorares o nível. E treinares os teus pokémons. E como estou a ver. Tu ganhas caramelos de todos. Dá igual se capturaste ou não. Os caramelos vão para a conta. E aí está a experiência. E já vou para o rank 7. 7. Boa. Rank 7. E aí está. Ganhando mais umas coisinhas. Muito bom. Muito bom. Muito boa experiência. Dream Shards. E aqui está. Agora vão apresentar os que capturamos. Temos o Raiolo. Está a nível 2. A natureza. Isto normalmente não importa muito. O que importa. É. Verem o que é que ele dá. Se é algo diferente ou novo. Neste caso. Eu acho que. A berry. Eu acho que ainda não tenho. Esta berry. Então pelo menos vai ser útil. E isto aqui. É super importante. Ok. A main skill. E os sub skills. Vocês querem ter os pokémons. Que tenham as melhores habilidades possíveis. Neste caso aqui. Eu não sei se ele é do melhor. Porque skill trigger. É que aumenta a chance. De ele ativar esta habilidade. Que estão a ver aqui. Que é obter 88 Dream Shards. Eu não acho que isso seja muito útil. Então eu por exemplo. Este Raiolo. Se calhar. Não vou gastar muito o meu tempo com ele. Se calhar. Por causa da berry. Pôr na equipa. Para apanhar uma berry diferente. Mas vai ser só isso. Agora o Larvitar. Por favor. Que o Larvitar seja útil. Meu Deus. Ok. Nível 2. Hardy Nature. Vamos abrir aqui os stats. Ok. Temos ingrediente novo. Eu não tenho este ingrediente. Isso é algo. Ah. Não é muito bom. Restaurar energia. E a natureza não tem efeitos. Ah. Não. O Larvitar não podia ser pior. Esquece. Não. Infelizmente este Larvitar. Também não é muito útil. Agora. O bom. É que como já comecei a capturar o Larvitar. O próximo que venha. Vai ser já com um nível mais alto. Tudo mais. Então é procurar os ideais. Mas este Larvitar. Não é também. Muito útil. Só vai servir mesmo para desbloquear mais um ingrediente. E vai ser isso. E depois pronto. Aqui. Isto normalmente é o que aparece. Se vocês entrarem no jogo. Cada X horas. Para darem comida ao Snorlax. E tudo mais. Estão a ver aqui. O montão de. Eu chamo isto de calorias. Porque. Isto é a força do Snorlax. Com a chamazinha. E estão a ver que. Eles todos vão dar estes pontos todos ao Snorlax. Então. A barrinha lá em cima. Vai subir. E bastante. E está. Ganhei o meu prémio diário. De 5 maçãs. Meu Deus. O que é que eu estou a fazer com a minha vida. Para jogar isto. É sério. E depois é isto. Vocês vão carregando os pokémons. Eles podem ativar a skill. Como aconteceu aqui com o Manky. Aumentou ali um bocadinho mais a barra. E tudo o que eles conseguem. Afinal a berry. No raiolo não é nova. O Manky já dá. Vão para o Snorlax. E aí ele começa a comer. Estão a ver. Ele começa ali a comer as berries todas. Às vezes ganha os candies. Como aqui. Ganha um candy para o Seville. E agora vamos a ver. Ok. 6 ingredientes extra. Boa. A parte do kill. Conseguiu ali. Estamos a ganhar aquilo tudo que apareceu ali do lado. Estamos a pegar o show aqui também cheio de berries. Que a gente encontra sempre muitas. O Squirtle. Encontra sempre também. E temos um Arbok aqui. Que main skill triggered. Arbok recuperou 12 de energia. Pronto. É isso. Recobrei a energia. Não acho que seja assim uma coisa tão 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 importante. Vou ser sincero. Mas pronto. Se calhar estou enganado. Corrija-me. Não sei. Ora bem. Vamos a ver aqui então. Que temos um montão de coisas. Vou receber os meus pontos do dia que. Vou receber quantos. 152. Uau. Eu acho que é o. Eu acho que é o menor número de pontos que eu já recebi. Não. Está mais ou menos no geral. Está bom. Eu costumo é receber bônus. Mas desta vez eu não recebi bônus. Não sei porquê. Mas está bem. Eu não recebi o bônus. Por qualquer motivo que eu não recebi. Que eu não faço ideia. Há certas coisas que eu ainda não entendo neste jogo. Ora aqui. Temos missões. Claim. Bora. Aí está. Conseguimos mais uns prémios. Cozinhos. E depois. E há o gameplay. Tu não tens mais nada que fazer aqui à parte disto. Tu não precisas estar aqui o dia todo a olhar para isto. Porque não vais estar a fazer nada. Como veem. Temos aqui a notificação em cima do Sonorax. A dizer lunch. Isto significa para a gente. Dar-lhe comida. E isto é que é importante para a barra subir também. Bem. Normalmente faço autocook. E ele escolhe automaticamente a comida. Mas tu podes escolher a receita. E podes melhorar certos pratos. Porque também tem níveis. Quanto mais fazes da mesma comida. Mais sobe o nível dessa comida. Por exemplo. Eu aqui. Eu até que vou fazer isto. Porque isto tem bastante poder. Para ajudar o Sonorlax. Bora. A demora. Tal. E vai começar a fazer a comida. Batemos aqui no abanico do Magikarp. Para acelerar o processo. Tal. Isto vai dar. Ok. 2.600. Boa. Vai subir de nível. Tal. Para a próxima que faças este prato. Ele vai dar ainda mais energia. Então fazer sempre também dos mesmos. É boa ideia. Para poderes aumentar a potência dos teus pratos. E a tua refeição. Ela vai ser mais potente. E vamos a subir de rango. Eu já estou no Ultra 2. Agora já vou para o Ultra 3. De certeza. Isto tem que encher aquele pedacinho. Aí está. E o Sonorlax vai ficar cada vez mais grande. Porque ele vai crescendo também. Ok. Quando começa ele é pequenininho. Ele cabe dentro do tapetezinho que está debaixo dele. O meu já está a desbordar por todos os lados. E aí está. Vamos encontrar mais espécies de pokémons. Quando a gente dormir. E completei mais uma missão. Uau. O que é isto? Não dá para ver os detalhes? Pichu Incense. Meu. Mas o que é que isso faz? Oh meu Deus. Ok. Aqui no menu. Podemos ver as novidades. A ver. Temos aqui algo completado no perfil. Duas medalhas. Ok. Ganhamos biscoitos. Boa. Isto é a base só mesmo de fazer isto. Cena simples. Não é nada demais. Vamos aqui na mochila. Deixa-me eu ver o que é que a gente ganha o mesmo. Temos aqui nos items. Pichu Incense. Um incenso adorado por Pichu. Deveria ser usado antes de dormir. Será que isso significa que vai aparecer um Pichu? Não sei porque acho que isso significa. E é um bocadinho triste. Mas ok. Depois temos isto. Dream Clusters. Isto pode-se usar. É o que se usa para melhorar Pokémons também. E depois temos os candies. Isto é igual aos Rare Candies no Pokémon GO. Onde tu dás isto a um certo Pokémon. E ele troca pelos candies que tu precisas. Para melhorar esse Pokémon específico. Ou seja. Tu dás isto por exemplo a um Pikachu. Tu ganhas caramelos de Pikachu. Para melhorar o Pikachu. É pronto. Eu acho que explica como deve ser. Depois temos aqui o menu dos Pokémons. Onde podes editar a equipa dos Pokémons que te estão a ajudar. E podes também aqui na box ver a lista deles todos. Isto é o que eu tenho por agora. E não sei se estão a dar conta. Mas sim. Eu estou a focar bastante no Mankey e no Seville. Porque literalmente. São os melhores no que se refere. A habilidades. E coisas que podes ter. Olhem-me este Mankey. Ele já me está a dar bônus de Dream Shard. E ainda pode dar experiência. Bônus aqui no nível 25. Então é nisto que vocês têm que se focar. Caso vocês querem evoluir mais rápido a vossa conta. Porque o jogo é super lento. Vocês só entram aqui uma vez ao dia quase. Então o progresso é lento. Vocês têm que ativar isto todas as noites. Pois querem melhorar a conta. É focarem nas habilidades e nestas coisas todas. Porque senão vocês não chegam a lado nenhum. E como vêem. Por exemplo. Eu não tenho Mankey Candies. Se eu quisesse subir ele de nível. Posso ir aqui abaixo. Usar Item. E dou-lhe o Handy Candy. E aí eu já ganho caramelos de Mankey. Estão a perceber? É assim que funciona. Depois temos aqui o Seville. Que... Eu impressionei-me. O Seville é útil. Porque tem pelo menos o Research Experience Bonus. Então ele já me vai dar o bônus. Cada vez que eu adormeça. O que já vai ajudar. Então não está nada mal. Mas não vou focar mais nele. Porque literalmente essa é a única habilidade assim necessária por agora. Então... Ele praticamente já está. Já cumpri com o Seville. O Mankey é o que eu quero subir mesmo de nível. Porque nem os novos servem de muito. Infelizmente. Então por exemplo. Eu vou-vos mostrar aqui. Já que o Mankey é literalmente o único que eu quero subir até o 25. Vou usar os dois Handy Candies. E vão ver. Ganhei seis Mankey Candies. Então agora eu ponho Level Up. Dou-lhe os Candies. E estão a ver. Ele ganha experiência. A sua barrinha vai subir. Infelizmente. Não chega no seguinte nível sequer. Mas é assim. É aos poucos e poucos. Tem que ir melhorando. E por agora o Mankey vai ser o único que eu vou gastar os recursos em subir de nível. Porque... Já. Os outros também têm habilidades. E tudo mais. Mas eu vou ser sincero. Porque é o progresso da tua conta. Eu não sei se é o melhor. Por exemplo. Aumentares o inventário. Tudo no início do jogo. Não preciso de aumentar o inventário. Por exemplo. Ou... Calhar ter extra de ingredientes. Os ingredientes que eu consigo já são suficientes. As Berries também. Tipo. O Snorlax. Como viram. Está num nível alto. Eu não preciso desse tipo de bónus. Eu só preciso mesmo de... Subir o Mankey de nível. Para ter aquela habilidade extra. Para ganhar experiência. E pontos para treinar pokémons. Isso é o que eu preciso agora mesmo. Ora aqui. Eu acho que vou trocar o Arbok. Porque se não me engano. O Arbok foi o último que eu pus aqui. E foi por causa do ingrediente. Mas nós vamos a trocar pelo Larvitar. Porque o Larvitar tem um ingrediente novo aqui para a gente desbloquear. Então nós vamos pôr o Larvitar. Só por esse motivo. Porque desbloquear ingredientes e Berries novas. Também vos dá pontos. Vocês ganham experiência e tudo mais. Então. Simplesmente vós a fazer isso. Olha. O Squirtle já está ali a dar um pequeno bónus. Enquanto estávamos a mexer no menu. Pronto. Agora é esperar o Larvitar. Encontro o ingrediente novo. E aqui estou a ganhar mais uns diamantes. Mais uma missão. E praticamente estou quase a acabar as missões todas. Da semana. Porque isto é semanal. Ok. Porque como podem imaginar. Se não podes fazer muito jogo. Não podes ter um montão de missões para estar a fazer o tempo todo. E depois. Quantos mais amigos. Também mais Candys vais ganhando. Porque como vão ver aqui. Eu estou a ganhar Candys pelo progresso dos outros. Literalmente. Ganhei Candys para Growlithe. Para Sudowoodle. Bonsai. Bonsai e Sudowoodle é a mesma coisa. E Swallet. Literalmente. Free. Só por ter amigos a jogar. Já está. E pronto. O gameplay está feito. É isto. O gameplay não tem mais do que isto. Demorei um bocadinho mais porque estou-vos a falar. Estou-vos a explicar. A minha experiência de um dia. E este é o meu progresso. No meu jogo. Digam-me vocês. Em que ranque é que vocês estão? Como é que está o vosso Snorlax? Vocês já trocaram de ilha. Porque isso é outra. Para quem não saiba. Isto depois tem várias ilhas. Com vários ambientes diferentes. E que podes encontrar pokémons diferentes. Eu não vi. Eu não vi um bom motivo para trocar de ilha. Porque esta ilha nova. Sinceramente. Tem ainda menos pokémons. Que esta primeira ilha. E muitos dos que estão na segunda ilha. Estão nesta primeira também. Então eu decidi por isso jogar outra vez nesta. Porque tu ganhas bónus por manter-te na mesma ilha. Então é daí que... Já, eu decidi não mudar. E se calhar a próxima semana eu vou continuar nesta ilha. Só por continuar a ganhar bónus. E aí quando eu sentir que já evoluiu um bocadinho mais a conta. Eu nem vou saltar para esta ilha. Eu acho que vou diretamente para a terceira quando a desbloquear. Acho que isso é que vai ser o melhor. A não ser que esta tenha missões para depois poder desbloquear para esta. Mas já. Terei que ver. Mas esse é o meu progresso pessoal. E o jogo. Já, não é nada de especial. Pode-se dizer que é tipo... Entre aspas uma porcaria. Porquê? Porque não é bem um jogo. Isto é mais um tracking do teu sono. É aquela coisa engraçada. De entras aqui. Dares de comida. Tipo meio tamagotchi. Por assim dizer. E não tem muito mais. Então é um jogo simples. Obviamente isto não é para todos. Não é para... Eu não estou aqui a fazer o vídeo para tipo... Vocês tentarem ir todos a jogar. Claro que não. Eu nem sei porque é que eu estou a jogar isto. Acho que literalmente é por isso. Porque não toma nada do meu tempo. E a Lu está a jogar. E eu digo... Epá, porquê não? Olha, vou ativar isto também. Então é só carregar a ativar antes de ir dormir. E depois eu entro aqui um par de vezes ao longo do dia e já está. Está feito. Porque o gameplay é isto. É sleep. Literalmente. E pronto pessoal. Digam-me o que acharam. Digam-me o vosso progresso mais uma vez. Deixa o teu like se gostaste e se queres ver. Pá, digam-me também se querem ver. Eu vou fazer um update semanal. Por exemplo. Todas as semanas faço um vídeo a mostrar como é que eu estou a ir na minha conta. Ou algo do género. E inscreve-te no canal para mais coisas de Pokémon. E eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Ou na próxima live pessoal. Até lá. Fiquem bem. Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.